Maravilha! 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 Paz do Senhor que beija, amém? Amém! Essa canção do Ovar, ela fala de um jovem que andava perdido aí na vida sem rumo sem itinerário e ele encontra Jesus e quando ele encontra Jesus, ele encontra exatamente o que o Isaac encontrou encontra a vida, encontra a solução pra sua vida. Eu quero repartir essa canção com você, amém? As confusões que me amam meu coração no seu caminho que eu mesmo escondi essa estrada que eu mesmo escondi essa estrada que eu mesmo escondi era um caminho que eu mesmo escondi era uma estrada que levava para um abismo que morei por perceber quase escondi hoje vivo muito feliz encontrei a primeira restauração Encontrei Encontrei Jesus e a luz e a solução deste mundo mal Segui a caminhos parecem perfeitos mas o seu final certamente é mortal eu sei um caminho que leva para a luz a verdade se tem em Jesus as confusões as confusões que criam meu coração o seu caminho o seu caminho que eu mesmo escondi nesse estrada que levava para um abismo demorei para perceber quase deixei de viver hoje hoje vivo muito feliz encontrei a primeira restauração Encontrei Jesus e a luz e a solução deste mundo mal Segui a caminhos parecem perfeitos mas o seu final certamente é mortal Deus tem um caminho que leva para a luz a verdade se tem em Jesus o que eu criei era fácil achar o rio maravilhoso vazio andando acordado sem mentirar eu sou mais perdido afeto ser feliz sonidente na alma carente só Deus sabe do meu problema mas na rua tinha um dilema sonhei mais grande era uma cena destruí do coração conheceu o esquema enganar-se mais uma vez a sair dessa não morra ouvi uma voz mostrou-me mostrou-me um caminho abri o coração senti o teu espírito deixei entrar encontrei abri restauração encontrei encontrei Jesus ele é a luz é a solução deste mundo mal sei que há caminhos parecem perfeitos mas o seu final certamente é mortal Deus tem um caminho que leva para a luz a verdade e a vida se tem Jesus encontrei Jesus ele é a luz é a solução não deixe o mundo mal sei que há caminhos parecem perfeitos mas o seu final só nos faz chorar mas tem um caminho que leva para a luz a verdade é que virá sempre em Jesus muito muito nada o é que o o o o o o Obrigado.